E salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gaia, seu humilde amigo do Youtube e hoje vem trazer mais uma jogatina retrô para você. Hoje se trata de um jogo que eu conheci assim como outros na plataforma PC Emulação. Esse jogo aqui eu até cheguei a jogar ele já certa vez quando era mais novo. Uma vez eu comprei um CD para Playstation One, aqueles CD que era 3x10, 2x10, tá ligado? Vocês sabem do que eu tô falando. Até que o vendedor falou, cara, eu tenho um Metal Slug novo aqui, um Metal Slug de submarino, que você só joga com submarino. Aí eu pensei, quando eu chegar em casa deve ser algum Metal Slug mesmo de verdade que tenha a fase de jogar com submarino. E esse camarada tá me enrolando. Até que eu tive a surpresa de ter conhecido esse jogo, cara. Que eu pensei até que era um jogo pirata, um jogo... Eu não acreditei que esse jogo era real e que era de arcade. Mesmo quando eu coloquei o CD e tirei minhas conclusões ali que eu tava jogando com submarinos atirando, um jogo de chute, eu pensei, isso é um jogo feito em fundo de garagem. Sei lá, os caras são capazes de criar essas coisas, entendeu? Sendo que muitos anos depois, já na era PC, né? Tá aí. Eu acabei, numa vez que eu tava fazendo uma coletânea de jogos para um multi-arquédico que eu tava montando, eu acabei conhecendo esse jogo aí e foi paixão à primeira vista. Então hoje eu trago pra vocês esse gameplay desse jogo, assim como também uma boa dose de bastante tiro e bastante rage que eu vou sofrer aqui com os créditos perdidos aqui, que eu não sou nenhum Jedi pra conseguir desviar do tiro desses caras. E aqui é tiro de mar da conta, entendeu? Então, sinta-se à vontade no canal e inscreva-se também para estar acompanhando outros vídeos dessa mesma natureza que eu estou sempre trazendo aqui no meu humilde canal. E vamos ao gameplay que é o que interessa. Você viu isso, né? Mesmo depois de morto, o cara ainda dá o último tiro de misericórdia ainda pra tentar me dar um prejuízo. É insano, cara. A dificuldade nesse jogo aqui. O nome desse jogo aqui eu vou repetir pra você. Se você tá chegando no vídeo aqui... Caraca, eu fui atingido. Se foi atingido... É... Chegou aqui de repente. É... In The Hunt. In The Hunt. Se alguém falar pra você... É um Metal Slug de Submarino, tu já sabe que é esse jogo aqui. Que por sinal é difícil pra dedé, ó. Eu não zerei, não. Nem quando eu tinha meu Playstation e tinha esse CD aqui, que a capa tava escrito Metal Slug de Submarino, eu não consegui terminar ele, não, cara. Porque eu tenho essa mania de querer zerar sem perder, sabe? Ou então zerar perdendo pouca vida. Até que agora eu amadureci com esse negócio, mas... Quem me atingiu ali, cara? Quem foi que me atingiu que eu não sei, cara? Então, o que eu ia dizendo? Agora que eu amadureci com esse negócio, entendeu? Não dá pra ser competitivo no... Nos dias de hoje, não. Eu tenho outras coisas mais importantes pra cuidar. Mas que o jogo é bacaninha, é, cara. In The Hunt é um bom jogo, hein. Não? Caraca, vai me encurralar mesmo ali. E esse jogo aqui também lembra o Zed Blade, né? E o R-Type. Mesmo não sendo uma nave, sendo um submarino, mas o desenho do jogo é parecido, cara. A mecânica, entendeu? A mecânica é muito parecida. E os caras tão, porque tão, é, querendo arrancar mais vida a mim. Eu sequer tô conseguindo avançar, cara. Olha isso. É tiro de mar, mano. Ah lá. Aí pega de raspão e me mata. Primeiro continue da noite. Primeiro de centenas aí. Esse jogo é muito difícil, cara. Esse daqui é mais um pra você desafiar aquele amigo seu aí, que fala que é bom no chute aí. É bom no joguinho de navinha, de tirinho aí. Tá aí um desafio pra ele. Zerar In The Hunt aí, sem perder. Ou pelo menos perdendo pouco. Jogando tapelão, mano. Ah lá. Você tem que atirar pra cima, pra acertar os caras lá em cima, e acertar os que estão aqui no mar também. E eles não param de vir. Eles fazem jus a... Aos vilões de jogos antigos, que sempre aparecem novos, quando você não avança a tela. Caraca, as bolinhas ali, igualzinhas as esferas do dragão do Dragon Ball. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cara, esse jogo aqui, era pra mim ter mexido na dificuldade, mano. Não vai dar pra se divertir assim, não, cara. É muito roubo. Olha isso, cara. Olha isso, os caras não deixaram andar, não. Aqui, eu querendo andar, e os caras não deixam. Olha lá. Tô falando, mano. Não dá. É roubo demais. Imagina, aquele amigo, que tem pressa de zerar um jogo de chuta. Como é que... jogaria esse jogo aqui? Não ia ter vida boa mesmo. Pô, tava com um tiro teleguiado, que matava os caras ali em cima, mas foi perder a vida, né? Não tinha como evitar de perder a vida. E não tem bomba, não. Aqui só tem mesmo esses dois tiros. É o tiro pra cima e o tiro pra baixo. E por sinal, a máquina já começou a fazer isso também, mandar isso pra cima de mim. Mandar tiro pra cima e pra baixo. Não. Quase. Por pouco, hein. Matar esses... Esses feiosos aí primeiro. Pra gente poder avançar, cara. Não tem jeito. Aqui tem que limpar a área pra... Ah, pelo amor de Deus, cara. Me congelou ali, ó. Só que tem vários deles, cara. Ah, a pessoa não avança, mano. Tranquilo. Gente, mano. Que dificuldade é essa, cara? Isso é normal, cara. Não é normal. Agora vai atirar pra cima, quer valer? Ó. Olha lá. O que que eu falei? Bota inteligência artificial nisso, hein. Já era. Um abraço. Tive... Ah. Aí sim, pô. Pensei que ele não ia ter essa ideia. Apesar que ele não tava nem na tela mais, cara. Nem era pra ele me atingir ali. Pô, é muita cara de pau agora. Cara de pau não. Cara de ferro mesmo. O cara me atirar ali, eu estando fora da tela. Fez o que que eu faço com... Com os inimigos dos jogos de Beating Up. Dá porrada estando fora da tela. Ah, é. A pessoa não consegue avançar tranquilo, tá vendo? E ficam lá em cima ainda perturbando o meu juízo. Ah, qual é, cara? Que isso, mano. Pô. Isso tira até o prazer, cara. É porque eu gosto muito desse jogo. Porque... O camarada que não gosta de perder, que é mimizento, até desiste de jogar, cara. Ah lá, mano. Muito tiro. Tem hora que eu perco aqui, já aconteceu aí no início aí. Eu nem sei como é que os caras conseguem me matar, cara. Agora, esse jogo deveria ter bomba, né? Eu só acho isso. Caraca, sem chance. Mas como é que tu quer que eu desvie disso, cara? Quando ele mandar esse tentáculo de novo, não vai ter escapação. E a máquina fez proteção de tela. Que bonito. Ah, não tem como desviar disso não, mano. Vai me pegar. Caraca, desviei ainda. Não sei como, cara. Até meu tiro, eu penso que atira inimigo, às vezes. Vai mandar os tentáculos. Vou ficar aqui embaixo. Não. Na hora. O míssil dele parece que não vai tão longe também, não, né? Parece que o macete é esse. Fica ali embaixo. Ah, de novo proteção de tela. Acabou o lazer. Ele morreu? Engraçado, eu faço gameplay de outros jogos aí. Não dá essa proteção de tela. Só quando eu jogo o multi-arcade que dá isso. Então, tá gostando aí, meu amigo, desse jogo? Te recomendo, hein? Gosta de jogo de shooter? Jogos de retro? Jogo de navinha? Não é navinha, mas é recomendável. Jogão aí. Principalmente se tu gosta de jogo insano. Jogo de shooter insano. Tá aí. Mais insano que esse daqui. Porra. Sei lá, cara. Até acha, mas com dificuldade. Esse daqui faz concorrência muito. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Me encurralando aqui. Caracoles. Surreal, cara. Surreal. Surreal. Aí começam a vir uns aviãozinhos lá em cima, então. Ele ainda deu... Caraca, quase que me acerto. Ainda mandou o último tiro ali de misericórdia ainda. Olha lá. Tá vendo? E o tiro chega a chegar perto de mim ainda, cara. E toma ali bomba pra cima de mim. Os caras são muito terroristas, mano. Acredito que esses foguetes aí não dê pra destruir, não. Ó, vou pegar agora um poder aqui, ó. Aí eles não vão deixar eu ter vida boa mais. Ih, tem que avançar, cara. Ah, proteção de tela agora não, cara. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pô. Pô, o jogo já é difícil. Pô, ainda dá isso ainda. Tem que ficar movendo mal se toda hora. Essa nave aí vai atirar. Olha lá, não deu outra. Me deu um tiro. Mas aí se eu perder pra esses míssil aí, do que vale? Olha lá, de raspão, cara. Ele pegou de raspão. Não acabou, não, ó. Olha lá, como é que vai passar aí, cara. Caracoles. Não. Não apela tanto assim, não. Ah, eu não deixo avançar, mano. É sinistro. Tem que matar 30 pra avançar um quarteirãozinho. Tá doido. Aí. Opa, me deu uma arma. Caraca, essa animação aqui tá maneira, ó. Tá destruindo esse prédio submerso aqui, ó. Olha a esfera do dragão ali. Destrói logo isso, cara. Cara, isso é muito mala, cara. Papel de parede. Morri. Já adorei muito, que ainda fez uma proteção de tela ali pra me atrapalhar. Não, 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 não. Vai destruir isso, não, né? Acho que tem a parte específica que eu posso quebrar, né? Toda que eu posso quebrar. Tinha que dar pra quebrar ali embaixo, pô. De longe. Aí, aí fica coladinho ali pra tomar o tiro dele. Bonito, né? Uma apelação, cara. Isso não é de Deus, não, cara. Isso não é normal, não, né? Ah, me atingiu. Lá dentro ele me atingiu. Eu não posso atingir ele. Parece que já vai vir um boss agora, hein? Eu juro que eu não sei como é que eu escapei de perder essa vida. Aí, boss aí, pelo jeito. E boss nada. Será que isso é boss? Tá com o cara... Não é, não. Apesar de ser brabo... Caraca, eles atiram pra cima ainda, cara. Muita pelão aqui. Opa, demais. Parece que esse macete tá funcionando, hein? Aí, eles vão mudar então a tática, então. Já que tá funcionando. Ah, vamos mudar de lugar, ó. Ó, um ó roubo, cara. Tá doido? É, mas tô vendendo caro a derrota aqui, a vida aqui. Não tão tendo boa vida comigo também, não. Um já foi, olha lá, parece. Um já foi pra cidade dos pés juntos, já. Só falta esse daí, ó. E aí, só quer ficar encurralando, pô. E ruim que a nave não atira pra trás. Ih, era tudo que me faltava. Tudo que me faltava, mano. E eu só dar tiro nas costas. Caraca, ele tá mais difícil, cara. Sem um parceiro dele. Ah lá, difícil pra caramba. Toma, ele continua, hein? Morreu, mano. Pô, apelou feio demais, ele. Foi horrível. Foi horrível essa apelação aí, cara. Essa fase aqui, pelo jeito, vai ser três ou cinco vezes pior do que essa que eu passei. Ó, tudo leva a crer. Parece que meu tiro diminuiu, ficou mais fraco esse tiro pra cima. Logo esse tiro aí que me protege desse Judas aí em cima aí. E ele é de guiar, se eu botar pro lado que ele atira. É foda, cara. É foda. Esse míssil é guiado. Eu acho que o cara não vai deixar eu brincar mesmo, não, cara. Quero fazer de conta que eu sei jogar um pouquinho esse jogo, cara. Eles jogam muito sério, mano. Esse jogo era pra ter mexido na dificuldade. Quando eu tinha esse jogo aqui pra Playstation... Eu não lembro se tinha nível de dificuldade, não. Acho que não tinha, não, cara. Era só esse normal aí, que na verdade é um hard aí, mas nada. Tipo, essa parada aí mesmo e essa parada mesmo. Ou vai ou racha, tipo isso. Ih, mano. Pra onde eu vou escapar, cara? O jogo é tão difícil que as esferas do dragão estão aqui... E a Bulma não tá nem vindo buscar as esferas do dragão. Nem os guerreiros Z tão vindo aqui atrás delas. Sei como é que eu escapei, cara. Sei mesmo. Agora não deu um hangar, não tinha como, não. Agora é impossível. Às vezes não é nem pra desviar. Tem que atingir mesmo esses... Esses mísseis que vêm de cima, entendeu? Às vezes a única alternativa é essa. Caraca... Ah tá, esse trenzinho aí tá jogando esses mísseis. Tem como desviar disso não, mano. Aí. Tem como. Enquanto eu destruir aquela nave ali, vai ficar nessa... Essa safadeza aí a vida toda. Vai destruir ela. Aí vem outra. É, tinha que destruir a... A estação ali. Era isso que tava faltando. Ah, pelo amor de Deus. É muito roubo, cara. Ainda deixa nem andar, ó. Deixa andar não, cara. Tô descartivo. Posso andar não. Se andar, perde. Perde a vida. Olha isso. Que coisa ridícula, cara. A dificuldade desse jogo chega a ser ridícula, cara. Eu ser tosco. Mas o jogo é maneiro. Boss. Quer dizer, eu só tenho esse tiro pra cima... Pra tentar algo. Ah. Vai ser um bicho, mano. Isso aí. Caracoles. Engana muito, cara. Isso engana demais. É. Vou fazer o quê? Posso fazer nada, cara. Aí. Fica embaixo, ele me atinge ali. Ainda tem esse tiro que ele manda. Não tem. É obrigatório, cara. Perder vida pra esse cara aí. Não. Se alguém... No comentário, eu espero aí. Se alguém falar aí. Aí. Dá pra matar esse cara aí sem perder. Pode gravar uma mini gameplay aí. Matando esse cara sem perder vida. Perdendo pouco. Que eu até divulgo o vídeo, cara. Tá doido. Aí. Que apelação... Demoníaca, cara. Que possessão demoníaca. Caraca. Jogo muito ladrão, cara. Pelo amor de Deus. Eu deveria ter tentado mexer na dificuldade, mano. Tem vergonha, não. Deveria ter feito isso. Até que parece que parou de fazer proteção de tela. Menos mal, né? Pelo menos isso. Preciso de mais dificuldade do que eu já tô tendo aqui, não. Olha o corredorzinho que eu tenho pra passar. O corredorzinho de nada. Cara, quem atira isso? Ai, tá vindo ali do... Do teto. Então não tem nem como. Se tá vindo do teto, é um abraço. Caraca, foi heróico. Posso até morrer aqui. Tá, morri. Acho que foi heróico ali e fui. Pô, não dá... Não tinha nem como passar ali. Tinha nem como. Pô, eu acho assim. Jogo de guerra, cara. Não era pra sair tanto do foco, não, mano. Uma desapelação muito sinistra, cara. Isso atira até o foco do jogo. Agora tem vulcão me atacando, cara. Larva me atacando. Aí, tô de castigo. Não posso andar. Os caras não desistem, cara. Eles te atacam até... Até no último suspiro de vida deles. Aí! Que isso? Olha o que eles estão fazendo, mano. Olha isso, cara. Ovo de mar, mano. Os inimigos estilo alienígena até, cara. Esse daí deve estar sendo lá no Triângulo das Bermudas. Esse daí, né? É possível, cara. Caracoles. Olha lá, mano. Inteligência artificial, rapaz. Ih, uma moreia, mano. Pera, eu vou ter que lutar contra uma moreia gigante agora. Agora sim, o negócio ficou bom pro meu lado. Não! Caraca, morreu na hora que ia arrancar minha vida. Nem era a boss, hein? Eu pensei que era a boss. Não é a boss, não. Eu ia morrendo pra... Caraca, outra moreia gigante, cara. Tudo que eu não precisava nesse momento. Outra? Outra? Vai ter que perguntar isso, né? Não, 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 não. Fui parar pra coçar o braço aqui. Parece que eu tomo. Olha o tiro que os caras tão mandando. Errei o botão, cara. Errei o botão. Por isso que eu vi, a nave não tava atirando. Eu coloco os botões aqui no numérico do teclado. Eu atiro com 7 e com 8. Eu tava apertando 8 e esperando que fosse esse tiro reto aí. Olha lá, igual o meu amigo Thiago do TRC Plate. Perdi igual um patinho na lagoa agora. E tomo ali e bombardeio. Então eu vou sair andando. Andando não tem jeito. Vai ter que morrer mesmo, meu. Vou ter que ficar perdendo vida aí mesmo. Maquinado o bagulho. Olha lá. Não pode fazer nada, cara. Chega a ser tosco isso. Tô escasso. Eu morrer a força aí. Chamaram logo a força. Caracoles. Pós? Espero que sim, né? Eu até... Como eu morri? Ah, tá. Tá explicado. Quer dizer, eu vou ficar morrendo o tempo todo. Que não tem como desviar desses negócios aí. Ah, isso é morte direto. Um atrás da outra. Já nascer morrendo. Ser tipo assim. Olha lá. Que parte da tela aqui que eu vou me proteger desse cara, mano? Que parte? Se eu ficar aqui, ele vai me atingir. Vamos lá. Ficar aqui de novo pra ver. É atingido. Então agora vamos tentar lá em cima. Aí sai bomba dali também. Aí sai também... Larva dali e me atinge. Jogo tosco, cara. Não, o jogo é bom. Mas tipo, essa dificuldade é tosca. Vai, costa a larva, pô. Só costa quando ele tá me atacando. Olha lá. Aí eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar só recebendo o ataque a vida toda. Cara, esse boss tinha que ter alguma forma, cara, de atacar ele. Aí, desceu, toma. Desceu, toma o tiro. Alá, cara. Que coisa sinistra, mano. Se desse pra destruir essa larva que sai dali, com esse tiro que vai pra cima, tudo bem. Mas não dá, pô. Não dá, aí já é esquisito, mano. Aí. Não pode dar um toquinho pra baixo pra tentar atingir ele. Aí eu tomo agora. Desci e tomo. Olha lá. Caraca, é ridículo, mano. Ridiculaço. Cara, como eu vou atacar esse cara, mano? Não é possível. Aí. Não pode nem se mexer, cara. Feiaço. Horroroso, cara. Não acertei nem um tiro nele. Ah, dá. Tem que acertar pouquinho tiro, cara. Tem que se conformar com isso. Olha lá, viu? Só assim mesmo. Dá um pouquinho de tiro e sobe. Um pouquinho de tiro e sobe. Olha lá. Ele começa a mandar esse fogo aí pela boca aí. A nave agora não desceu, não. Ela deu a louca também. Ah, qual é, cara? Pô, esse tá escroto já é isso, mano. Pô, joga com dignidade, cara. Pô, feião. Estágio 5, clear? Não. Caraca, eu só encostei, mano. Eu acho que é o último, hein. Tá com cara de ser o último boss isso daí. Esse é um boss. E provavelmente ele vai começar a mandar ataques também daqui a pouco. Ele não vai ficar só nessa. Bomba pra caramba no meio do caminho aí, mano. O ridículo, cara. Tinha que ter bomba, cara. Pra mim poder ter a opção de me esquivar dos ataques dos caras. Então não tem condição. E aí? Possível. Eu continuo fraco, né? Como é que eu vou quebrar isso a tempo? É morte certa. Meu Deus do céu. Ah, porra, mano. É muito inimigo, cara. Na tela. Cara. É pior do que torcer pro Flamengo. É contra tudo e contra todos, mano. Caracoles. Ah, não falei que era boss? Se é boss, é final, cara. Agora eu quero pensar como atacar esse cara sem perder vida. Se esses tijolos aí vão ficar caindo na minha cabeça. E não tem como se proteger desses tijolos. Cara, esse jogo é bugado, mano. Aí, é bugado. Sai tijolo de tudo quanto é parte. Ah, tá. O tijolo tá caindo na cabeça dele, cara. Ele tá destruindo ele. Olha lá. Agora que eu fui prestar atenção nisso. Meio tarde, mas... Percebi isso agora. O que que me atingiu agora ali? Destruí ele. Ah, pá. Que jogo brabo, mano. Sinistro. O nome já é sugestivo. O nome já é sugestivo. The Enemy Base. Imagina como é que é essa fase aí. E o computador voltou a fazer a contribuição dele. Fazer o papel de parede. O que é 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 e ele só briga matar inimigo por inimigo para poder avançar que senão não avança não e matando o bagulho de a dor imagina se deixar um zinho para trás aí a gente fazer nada é que a grande verdade e eu perco tanto cara como consigo nem melhorar meu tiro entendeu os tiros aqui ficam muito bons cara eu já vi como é que fica sendo que não dá para ter essa chance não sabe nem como ter essa chance deixar o tiro tiro no máximo e aí o que que eu tenho que destruir afinal em eu tô vendo aqui eu tô de castigo até tem que destruir aquilo ali não adianta ir para cima cara tem que é obrigatório deixar eles me atacar e que coisa mais tosca destruiu agora e não vão parar de vir não hein tão vindo ali de cima cara e eu tô mandando avançar mas como é só se perdeu a vida então e parece que tem que destruir ali eu não vi nada tem que passar ali nesse corredorzinho mesmo ali ó corredor polonês o jogo muito terrorista tá e nem fica e aí eu juro que eu não enxerguei nada ali embaixo não ver e aí 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 Eu não consegui destruir aquele navio ali Então eu vou seguir meu rumo Olha lá, demorando a ir embora Míssele demorando a ir embora, viu? Propositalmente Se eu continuar Era limitado, tinha acabado Vou passar por dentro, meu Não tem jeito Não tem como, cara Pô, não dá pra destruir o tiro dele, mano Isso é feio Horrível Caracoliz Esse jogo não foi feito pra A pessoa zerar ele Sem perder o continue, cara Não foi feito pra isso Duvido que exista pessoa que vire isso daqui Sem perder o continue Não existe mesmo Aí, tá vendo? Cercando, cara Não tem como Ih, vamos ficar tirando minhas costas agora Só que faltava Vai ficar tirando minhas costas E aí, Adam Ele é adivinhão Ele sabe onde voltar Ainda tem esse problema De ele ser adivinhão ainda Cara, nada tá afetando ele, mano Nada Será que é o T-A-Teto? Não é O que será que afeta esse cara? Ah, ele abriu um compartimento ali Finalmente Mesmo assim Mesmo assim É pouca brecha, cara Pra atirar nele Olha lá Ainda assim Não há como Atacar ele Tranquilo É incerteza O tempo todo Ai Mano Mano, vou avançar E vou tentar atacar ele aqui E era isso mesmo Era pra atacar ele Ih, tem outro, mano Tem chance Esse daí vai arrancar centenas de vidas minha Só jogando essas Essas acerolas aí Nada tá afetando ele Pelo que eu tô vendo Que horror, mano Olha lá O tiro não passa, cara Essas bolinhas Não deixa o tiro passar Pra chegar até ele, não Incômodo Incômodo Pô, surreal, cara Ah, pelo amor de Deus É, não pode nem se mover, porra É difícil Ainda tem mais um, hein Tá boa, não Eu mesmo Eu mesmo Caraca Aí bate até desânimo Bate até desânimo Não tem como Não tem como E ele toma muito pouco tiro Entendeu Tem que passar a maior parte do tempo Desviando do que atacando Agora vai ser esse tiro de flecha Aí agora Pra infernizar Tinha que ter bomba nesse jogo Agora ele vai brincar um pouco de atirar nas costas Tem nem como Pensar em desviar disso Não tem como Ele não era pra ir até ali, cara Pô, era a única forma que eu tinha de atacar ele ali Pô, se ele desse até ali, então Injogável isso O jogo se torna injogável Tá difícil, hein Tá difícil, mano Primeiro ele tem que arrancar uma ajuda minha Pra depois se aproximar Caraca Caraca Cheguei a pegar um pouco a manha dele Mas ainda não é o suficiente Pra matar ele não, cara Ó Morreu Parece que ela morreu, hein Não é possível Não é possível que ele não morreu Vai vir outro, cara Caraca Era o final Que jogo difícil, mano Pelo amor de Deus Mas eu era pra ter mexido na dificuldade desse jogo, cara Eu vi que tinha coisa normal acontecendo Tava normal isso, não In the hunt staff In the hunt staff Então tá aí, meus amigos Mais um gameplay Nostálgico Mais um jogo retrô Finalizado aqui no canal Com Ufa Muito sucesso Com sucesso, né Grande abraço Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu